Agora nós vamos falar de um outro assunto extremamente grave, que é o comportamento do Presidente da República. Eu não estou falando de um menino mimado, de uma pessoa que não tem controle sobre os seus atos. Estou falando de um Presidente da República, o mais alto cargo do país. Pois bem, na semana passada, ao depor no Congresso, Hans River do Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Iacons, mentiu ao dizer que a repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, lhe ofereceu sexo em troca de informação. Hoje foi a vez de Jair Bolsonaro, que é o Presidente da República, fazer insinuações de cunho sexual contra a jornalista. Uma frase chula que ofende diretamente Patrícia Campos de Melo e todas as mulheres. Olha a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui que tem senhora aqui do lado. Ela fala, eu sou ator do PT. E o depoimento do River, foi final de 2018 para o Ministério Público, ele tinha sido assédio da jornalista dele. Ela queria um furo, ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. E aí E aí